Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF E no vídeo de hoje, lembrando que a EA adiantou uma hora para a gente Então antes de sair as 3 horas da tarde o conteúdo, a partir de agora vai começar a sair as 2 da tarde E a gente vai lançar o nosso vídeo perto das 3, tá pessoal? Antes a gente lançava o vídeo perto das 4 da tarde A gente vai falar das novidades, tem aí o DME do Sócrates e do Cole Tem 3 jogadores novos em pack, que é a mini relays, como a gente chama Antes de mais nada, se você é novo, aproveita e se inscreve no canal A gente está sempre trazendo um conteúdo bem variado do Modo Ultimate Team A gente tem review de jogadores, a gente tem pack open, tem dicas de 3 Tem bastante coisa aqui relacionada ao FIFA, tá? Você também é muito bem-vindo no nosso grupo do WhatsApp O link está na descrição de qualquer um dos nossos vídeos, tá? Lembrando que a gente tem 3 grupos ali O primeiro já deve estar lotado, então tenta entrar no segundo, beleza? Também temos aí a escola de 3 do Leandro Santos, grande parceiro aqui do canal Eu faço 3 há mais de 9 anos no FIFA, pessoal Então tem uma bagagem muito boa quando se fala em 3 E eu estou lá na escola dele analisando o conteúdo que ele passa diariamente para os alunos dele, tá? É realmente um conteúdo de primeira mão Vai ensinar você a ganhar muita grana dentro do FIFA Sempre passando o melhor preço que você pode comprar Por quanto você pode vender e quando você pode vender, tá? Planos, menos de 1 realzinho por dia É bem baratinho E se você falar lá que veio do canal TNF Você acaba ajudando o nosso canal também, tá? Galera, bora para o vídeo então, tá? Eu não vi nada de objetivo novo Se eu me esqueci, vocês podem deixar nos comentários Os 3 jogadores novos que estão em pé Que é o Merino, tá? O jogador do Real Sociedad O Alar aí Com uma carta que eu vou dar uma olhadinha de perto Parece ser muito top E tem o Álvares, o mexicano, que joga no Ajax, tá? Quanto ao jogador do Ajax, pessoal Infelizmente a nacionalidade dele não tem grandes jogadores para você utilizar, né? A não ser o Hugo Sanches e o Hernandes, né? Tem o Lozano de ponta direita também Uma cartinha mais ou menos Então, cara E a liga também não é uma das ligas mais legais para você jogar Então é complicado você pegar esse jogador Mas o Alar e o Merino São cartas interessantes para nós dar uma olhadinha, tá? E depois, cara No finalzinho a gente vai ali falar do Sócrates e do Cole Primeiro deixa eu ver se já tem no mercado De transferências Alguma cartinha do Alar, né? Que é um jogador que desperta curiosidade no pessoal Então parece uma carta muito monstra Vamos ver aqui Futefantasia está aqui em cima Lembrando que ele ainda pode chegar no máximo, né? A 93 de overall Ó, ainda não está saindo em pack, tá, pessoal? Não saiu em pack Então fica difícil a gente olhar aqui Analisar por aqui Mas ainda assim você consegue ir no clube E analisar no clube a cartinha Mesmo não saindo em pack Então, como é que você faz para analisar aqui? Deixa eu tirar um jogador aqui que eu não estou utilizando Pode ser esse aqui, né? E aqui a gente vai colocar o francês ao ar Como é que a gente faz? A gente vem aqui Coloca aqui direto o francês Bem aqui, coloca a cartinha do Futfantasia, né? Ou Futfantasy, como você preferir Certo? E bota o jogador de conceito Vai ser uma das primeiras que vai aparecer aqui, ó E aqui está a cartinha do Alar Coloquei no clube E agora a gente pode analisar ela aí 4 de drible 4 de perna ruim Alta para ataque Baixa para defesa Esse jogador aqui, cara É um excelente segundo volante, tá? Um baita no segundo volante Infelizmente, cara Você não pode colocar uma carta sombra nele Porque você estaria desperdiçando a aceleração 94 Que ele já tem Mas a carta que seria interessante para ele De repente, para ele correr 90 E quase 99 De aceleração, pelo menos Seria a cartinha âncora, tá? Ou você coloca uma carta Que aumente a defesa o máximo possível Porque ele já tem a parte lá Da combatividade 80 Já está bom com o segundo volante Força está muito boa O fôlego está excelente Não é tão bom na impulsão Na bola aérea Quase nenhum volante é bom na bola aérea São raros aqueles que realmente São muito bons na bola aérea, tá? Na parte do drible Você não precisa mexer Na parte de passe Também não precisa mexer Muito bom Na parte de finalização É excelente Cara, tem tudo para ser uma carta Muito Mas muito top mesmo, tá? Mas como segundo volante Ou como meio armador Aí eu utilizaria uma cartinha Calibrado, tá? Para usar nesse jogador Tirando ao ar O Merino, cara O Merino Eu não sei se o Merino Seria um grande jogador Porque eu acho que ele é 3-3, né? A gente pode tentar ver aqui Espanhol, Merino Cadê ele? Aqui, ó E é 87 de overall O Merino chega ali no máximo a 90, tá? Com muita sorte Ele é 3-3 Ele é alta para ataque É alta para defesa Outro caso também Que é um excelente jogador Para segundo volante E não primeiro E por que não primeiro volante? Porque ele é alta para ataque E alta para defesa Se ele fosse média para ataque E alta para defesa Até daria para usar de primeiro volante Mas então ele é uma cartinha Mais segundo volante Se você botar uma carta sombra nele Vai ficar um cara muito top O que me leva um pouquinho De preocupação na carta dele É que a agilidade O equilíbrio é muito baixo Então alguma dividida de bola Ele pode acabar até caindo E não ficando com a bola, tá? Tem uma altura boa Parece uma cartinha legal Mas infelizmente Por não ser um cara tão conhecido A maioria do pessoal Acho que Dificilmente o pessoal Vai querer utilizar ele Além de estar com o overall Mais baixo, né? Então por isso Acho que não é uma carta Que o pessoal vai querer utilizar Passando para aqui, pessoal A gente tem um DMzinho menor Que eu não vou nem comentar muito, tá? Que é o classificar meu time Porque paga um pack Bem ruimzinho mesmo E não tem muito trecho Que você possa fazer No dia de hoje Em cima dessa cartinha, tá? Então a grande novidade Vai ficar pelo Sócrates E o Ashley Cole, tá? Eu vou falar o que eu acho Cada um dos dois Se vale a pena ou não Não vou entrar muito em detalhes Aqui na cartinha do Ashley Cole O que a gente pode falar Que é uma carta bem interessante, tá? Se você utilizar uma cartinha Anchor é a mais indicada para ele Embora eu utilizaria direto A sombra, tá? Para ele correr 99 Eu acho que o lateral Tem que correr 99 Ele é um pouco fraco na força Com a âncora Ficaria bem mais equilibrado Mas ficaria um pouquinho mais lento, tá? De repente vai de você testar E ver com o que você Acha mais interessante Preço dele No mercado era mais ou menos Mais 500 mil coins, tá? Aqui, cara Vamos ver 8.6, 8.7 Nem é tão caro, pessoal Eu acredito Pode ser que eu esteja errado Mas eu acredito Que vai ficar um pouquinho menos De 500 mil coins Para fazer esse DME Acredito que vai ser por aí Não é tão caro Você consegue fazer Com jogadores inegociáveis Eu acho que até Um lateral interessante Para quem não tem lateral esquerdo Então não sei se ele é muito bom Mas aí você pode tirar dúvidas Sabe como? Pegando a cartinha dele De empréstimo Que tem para fazer também E jogar com ele aí Umas 5 partidas E ver o que você acha Aliás, os dois jogadores Você só deve fazer Se você jogar Umas partidas com ele, tá? Sócrates Vamos ver, cara O Sócrates é uma cartinha Que já estava custando 1.200.000, mais ou menos, né? Dependendo da sua plataforma Aqui já é outra situação Porque você tem um elenco 88 Que está caríssimo Dois elenco 87 Ou seja Isso aqui é carta para mais de milhão Acredito eu Algo próximo do que ele está valendo E aí, vale a pena você comprar ele ou não? Cara, para quem é fã Fazer o DME ou não? Para quem é fã do jogador, cara Tá? Sempre vai valer a pena Sempre vai valer a pena Porque ele pode não render Não ser o melhor meio campista Armador de jogada Mas se você gosta do cara Você tem um carinho especial Pelo jogador É diferente, cara Então você não pode comparar Esse tipo de cara Que é fã do jogador Tem que fazer ele, tá? É diferente do cara Que está na dúvida Se vale a pena ou não O cara que está na dúvida Se vale a pena ou não E não é muito fã dele Ou gosta porque é brasileiro Pelo menos Já é diferente Cartinha para usar A melhor cartinha Que eu acho interessante Utilizar nele Motorzinho Por quê? Por mais que ele tenha 86 de agilidade Ele é um cara alto Tá? Então ele é um cara Que tem que melhorar O equilíbrio e agilidade Não adianta você correr 99 com ele E ele ficar meio estranho Para correr com a bola Porque o corpo dele Tem esse problema De ser muito alto Jogadores muito altos Tem a tendência De não ser tão legal Para meio armador, né? Lembrando que o Gullet A maioria do pessoal Usa de volante E de armadura Eu não acho tão legal também, tá? E o Gullet é um cara alto também 5 de perna ruim Fantástico 4 de drible Muito bom As estéticas dele, cara Ó, é um Realmente é um maestro No meio de campo, tá? Chuta melhor que ninguém Ali 99 de força de chute 99 de chute de longe Parte dos passes Cara, isso aí você não precisa mexer nele Então, claro que a motorzinha Vai acabar mexendo um pouquinho no passe Mas você vai melhorar Aquilo que ele tem mais de ruim ali Que é agilidade e equilíbrio Nem chega a ser ruim Mas quanto mais, melhor, tá? Principalmente por ele ser um cara alto Então, vale a pena fazer o DME? Para quem é fã? Sim Para quem não é? Faz primeiro a cartinha de empréstimo Testa E depois você vai ter aí Realmente saber se valeu a pena Para você ou não, né? Tem que pensar muito nisso A maioria do pessoal Não tem forragem Para fazer esse DME E pagar um milhão e tanto É melhor você ir lá E comprar no mercado, tá? Agora, se você consegue abater Com 500 mil coins E ele custa umas 700 mil 600 mil É de se pensar Porque parece ser um cara bem bom Galera De novidade eu esqueci isso aí O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Para todo mundo que assistiu Não esquece de deixar um like Para ajudar a gente Realmente ajuda demais Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Tchau